Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e estou dando continuidade ao assunto de ontem. Fizemos antecipação do conto Os Três Porquinhos. Se você não assistiu a aula anterior, veja lá no meu canal qual é a história. Ontem fizemos antecipações e hoje vamos fazer a leitura. Então, vamos lá? O nosso livro é Aprender Sempre, volume 4, segundo ano do Ensino Fundamental, Língua Portuguesa e Matemática, 2021. Sendo que hoje a aula é de Língua Portuguesa. Vamos lá para o livro? Vem comigo! Essa atividade está na página 27 do livro Aprender Sempre. E o título é Aula 6, Enquanto o Lobo Não Vem. Vamos continuar o trabalho. O que vamos aprender na aula de hoje? Vamos ler uma história bem conhecida e conversar sobre ela. Então, a habilidade de hoje é ler e compreender com certa autonomia contos de fadas maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e ao estilo. Vamos localizar também informações explícitas nesse texto, certo? Só relembrando o que aconteceu na aula de ontem. A professora mostrou para vocês aqui a imagem da próxima história, que seria essa de hoje, né? E nós discutimos, não deu para discutir presencial com vocês, mas eu fiz essa aula na sala, discutir com meus alunos e passei para vocês o resultado do nosso intercâmbio oral. Sobre essa história, que é a história dos três porquinhos, né? E nós comentamos sobre a personalidade e a característica do lobo, sobre a importância da casa nessa história. Na verdade, eu não dei a resposta, deixei que vocês pensassem qual era a importância da casa nessa história dos três porquinhos. Pedir que vocês escrevessem aí no caderno de vocês, qual é a importância da sua casa, certo? Tudo isso foi o que falamos na aula passada. E nessa aula agora, vamos direto para a leitura. Os três porquinhos. Era uma vez, três porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos. A mãe, sempre preocupada, os aconselhou. Filhos, vocês sabem que o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam suas casas com muito zelo. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas e partiram em busca de um lugar seguro. Assim que encontrou um lugar, Joãozinho logo se esqueceu dos conselhos da mãe e decidiu que sua casa seria de palha. Dessa forma, ele terminaria rápido e sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Olha só aí, uma coisa muito importante. Joãozinho já começou desobedecendo o conselho da mamãe. Ele foi o quê? Preguiçoso. Ele quis fazer a casa mais rápido para sobrar tempo para ele brincar. Só que observe no final da história que você vai ver a consequência desse ato, certo? Era o que falávamos ontem com os meus alunos sobre a consequência dos atos, né? Sabe que tudo que nós praticamos, nós recebemos as consequências. Então, veja bem. Luizinho era o porquinho do meio. O porquinho mais novo que fez a casa de palha se chama Joãozinho. Se você tiver aí um lápis amarelo, já pode circular esse nome Joãozinho, que é o nome de um dos porquinhos, tá? O mais novo. Agora, nós vamos ver o porquinho do meio, que é o Luizinho. Você também vai circular e pintar de amarelo a palavra Luizinho, que é o porquinho do meio. Vamos ver o que aconteceu com o porquinho do meio. O filho do meio também se apressou para brincar. Preferiu que sua casa fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o sol. Então, olha só. Ele só pensou um pouquinho melhor do que o Joãozinho. Ele não quis uma casa de palha. Ele achou que a de madeira seria mais segura. Mas não tão segura quanto uma casa feita de blocos, né? Construída com alicerce. Ele não fez nada disso. Então, ele também falhou. Ele também desobedeceu os conselhos da mamãe. Vamos ver o que vai acontecer agora com o terceiro porquinho. Vamos lá? Vamos virar para a sol. Antes de continuar a leitura, deixa eu ver se você está prestando bem atenção aí nessa leitura. Você acha que o objeto casa já está aparecendo aqui nessa história? Sim ou não? Já aparece a casa aqui? Na aula de ontem, nós falávamos sobre a casa que tinha lá no chapéuzinho, na história chapéuzinho vermelho e também aqui na história dos porquinhos. A casa aparece? Com certeza você disse sim. Já apareceu duas vezes, né? Com o porquinho Luizinho. E qual era o nome do outro porquinho? Luizinho era o porquinho mais novo, né? E o porquinho do meio? Quem lembra o nome do porquinho do meio? Quero saber se você tem boa memória. Será que o porquinho mais velho vai obedecer a mamãe? Será que ele vai seguir os conselhos da mamãe? Vamos ver agora? E observe a participação do lobo nessa história, certo? Vamos lá. O porquinho mais velho se chama de Zezinho. Então, olha aqui o nome do Zezinho, você vai fazer o mesmo. E aí você vai circular. Então, veja que você vai circular e pintar de amarelo o nome dos porquinhos. Que é Joãozinho, Luizinho e Zezinho, né? Então, veja bem. O mais velho resolveu construir sua casa com pedras perto das árvores. Ele sabia que gastaria mais tempo para fazê-lo e que ficaria afastado das brincadeiras por um tempo. Mas ele sabia também que só assim estaria protegido contra o lobo mau. Rapidamente, as casas de Joãozinho e Luizinho estavam prontas. Já a de Zezinho demorou dias para ser construída. Finalmente, quando a residência de pedra ficou pronta, Zezinho pôde se juntar aos seus amigos nas brincadeiras. Enquanto brincavam, encontraram um lobo. Bom dia, porquinhos! Hum, que tal transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Seja lá como for minha fome, vai acabar rapidinho! Assustados, os irmãos correram cada um para o seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho! Estou faminto! Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio! Minha casa é resistente! Então, o lobo soprou. Não foi necessário para fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos alhas. Joãozinho correu para a casa do seu irmão do meio e o lobo foi atrás. Dois porquinhos são mais saborosos. Abram a porta ou vou derrubar tudo! Meu lar é vigoroso! Gritava Luizinho. O lobo soprou. 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 Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão e os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ah! Três porquinhos são bem mais apetitoso. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode tentar, logo, mal! Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. Levaram aí o detalhe? Então, o Zezinho finalmente escutou o conselho da mamãe e fez a sua casa bem resistente. Esse, sim, teve zelo ao construir sua casa e não teve preguiça, ao contrário dos seus dois irmãos. Não é verdade? O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. Vuuu! A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. Vuuu! As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir no telhado e entrar pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Au! Uivando de dor, o lobo correu pela floresta em pouco tempo. Já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. Olha só aqui a lição que a fábula nos deixa. Ela sempre nos deixa um aprendizado. É preciso sempre lembrar e obedecer aos conselhos da mamãe. Circula essa parte aqui, onde tem. É preciso sempre lembrar e obedecer aos conselhos da mamãe. E pode pintar de amarelo ou passar marca-texto, certo? E essa história foi tirada da fonte, série, ficção, contos de fadas, política nacional de alfabetização. E adaptado pelo autor ou pela autora para fins pedagógicos, certo? Então, olha só. Se você observar, todas as fábulas nos trazem aprendizado. É isso que os fabulistas querem. Passar um aprendizado com as suas fábulas. Depois de terminar essa leitura, eu gostaria de perguntar para vocês. Com quais materiais Joãozinho e Luizinho construíram suas casas? Vocês lembram? Eu tenho certeza que vocês lembram, né? Luizinho construiu sua casa de palha. Joãozinho construiu a casa de madeira. Não é verdade? Então, veja bem. E o último, que foi o Zezinho, construiu a sua casa de quê? Você deve lembrar, né? Então, essa parte você vai responder aí na questão, na letra A, aqui do seu livro. Com quais materiais Joãozinho e Luizinho construíram suas casas? E por que eles fizeram essa escolha? Você já sabe, né? Que foi com preguiça para ir brincar mais rápido, né? Olha aqui, a resposta, o livro da pronta respondido, palha e madeira, que foram os dois, né? Eles escolheram esses materiais porque tinha pressa para ir brincar. A questão da letra B, você virando a página, tem aqui qual foi a estratégia usada pelos porquinhos para espantar o lobo. Então, vocês já estão vendo a resposta aqui, né? Os porquinhos perceberam que o lobo entraria pela chaminé e, por isso, colocaram fogo na lareira. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Qual foi o conselho da mamãe para os porquinhos? Esse vocês lembram muito bem, eu tenho certeza. O conselho da mãe era que construíssem suas casas com muito zelo para se proteger do lobo. Qual foi a lição que Zezinho ensinou aos seus irmãos? No fim da história, lá que eu pedi para vocês pintarem, né? Zezinho diz que é preciso sempre lembrar e obedecer aos conselhos da mamãe. Espero que esse aprendizado fique para você também, que está aí do outro lado. Não só para as crianças, como para os adultos também. Muitas vezes, né, acontece alguma coisa nas nossas vidas e a gente lembra assim, olha, minha mãe me ensinou isso, minha avó me ensinou isso. Alguém importante da família ensinou algo. Até mesmo, você aprende até com seus amigos. Aqueles que são amigos de verdade. Às vezes, a gente aprende também alguma coisa, né? E deve-se selecionar as coisas boas e ir levando para a sua vida. Assim, eu finalizo essa aula de hoje, deixando para você aí uma pequena reflexão. Nunca se esqueça de obedecer o conselho da sua mãe. E você, adulto, nunca se esqueça de obedecer o conselho das pessoas que te querem o bem. Certo? Um abraço para vocês. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E até a próxima aula, que nós vamos dar continuidade ainda falando desses três porquinhos. Ok? Tchau!